Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo e visualizando inscrevam no meu canal, Deus abençoe a todos vocês, nada como um cenário que lembra do nosso sertão né minhas pedras aqui, nosso mandácaro palmas e aqui está o agave, ao lado do agave está essa grama verde aqui olha, e vê que caminho lindo de pedras aqui está a barro de serpente e fica esse caminho todo assim a verde, com esse aparelho de pedras ao lado estão nesse cenário enriquecidos em um cenário beira-mar os porqueiros bem adiante e uma forte dica para você que quer fazer um muro na sua casa, tipo um pajagismo de pedra, ó fica lindo e elegante até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed e aí e aí